Muito boa noite caros seguidores do Visão de Bancada, hoje connosco para debater os temas atuais do futebol nacional temos o Mr. Daoud Fakirá e o Mr. Rui Quinta, desde já agradecer pela vossa presença. Para começarmos aqui esta nossa conversa, como é que analisam a decisão da Federação Portuguesa de Futebol de ter terminado o Campeonato de Portugal? Posso começar eu, não é? Sim, sim, sim. Primeiro, eu queria agradecer o convite e é um prazer estar aqui com o Rui, que nós vamos nos encontrar, ainda não nos defrontamos, nunca calhou, mas já estivemos juntos várias vezes e é um prazer estar contigo. Obrigado, muito obrigado. És uma pessoa que, pelo pouco tempo que, pelas poucas vezes que nós nos cruzamos, mas por aquilo que eu estou ouvindo falar aqui e lá em palestras, és uma pessoa que eu gosto pela tua forma de estar simples, humilde e eu revejo muito nas pessoas assim, pessoas que sabem estar. É uma situação que tu me questionaste, que tu me fizeste do fim-dar dos campeonatos nacionais. Obviamente que nós sabemos da situação, que é uma situação social, uma situação de saúde social, da pandemia, dos problemas todos, que é uma situação nova que as pessoas com as quais nós nos confrontámos e para a qual não se sabia muito bem como gerí-la, e em termos de esportivos também, no futebol também. Mas fui ouvindo também, como há pouco em off estávamos a falar com o Rui, de que as coisas iriam ter um fim-dar dentro das quatro linhas, que isso é que era o ideal, obviamente, para que não se desvirtuasse aquilo que é verdade desportiva, não é? Porque subidas, descidas, as coisas ainda estavam, com nove, dez jornadas por terminado, ainda havia muita coisa em jogo, estamos a falar de muitos pontos, nove, nove vezes três, 27 pontos. Cerca de 30 pontos, sim. Em disputa é muito ponto e sabemos que às vezes até no último sprint, no último método, é para que as coisas definem. E, portanto, havia essa expectativa de que depois que as coisas tivessem esse rumo, mas depois acabaram por ter um fim-dar da forma que foi, e acredito que as pessoas... Estás-te a referir aos campeonatos nacionais, que também engloba a segunda liga, onde eu estive também, não é? Não, estou só a falar do campeonato de Portugal, depois já vamos à segunda liga a seguir. Mas pronto, acaba por ser uma situação também com contornos de... Não se percebe porque é que se chegou, porque é que se foi para essa via, quando acredito que, obviamente, salvaguardando sempre a saúde das pessoas, que é o principal, que é aquilo que é mais importante, haveria condições, acredito que houvesse condições para que as coisas tivessem outro rumo, levassem outro rumo. E assim fica-se com uma sensação, eu acredito que muita gente fica com a sensação, muita gente que estava com ambições desportivas perfeitamente legítimas, sente-se atraiçoada por esta decisão, e só também, só percebo, e agora, se queres falar só dos campeonatos de Portugal, do campeonato de Portugal, mas depois, quando nós falarmos também da segunda liga, e perceber que só a primeira liga é que vai encontrar uma decisão nas quatro linhas, não faz muito sentido, não é? Se olharmos então, se as coisas teriam que ser idênticas para todos, para todos aqueles que estão a disputar nos campeonatos. Mas pronto, as coisas foram assim, quem sou eu, quem somos nós, para dizer a qualquer coisa. O Mr. Rui Quinta, tal como já falámos em off, está mais por dentro desta realidade, e até estava em lugar de play-off, portanto podemos dizer que foi uma das equipas prejudicadas por esta decisão da veteração. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite e a oportunidade de cumprimentar-vos pela iniciativa, e enviar um sentido abraço todo a Uto, e dizer-lhe que é que o futebol, não é? Saudar o regresso dele, porque o futebol precisa, precisa dele, e eu fico muito contente, porque a personalidade dele contrasta muito com aquilo que nós habitualmente vemos, e eu revejo-me muito naquilo que é a forma como ele está muito discreta e preocupado sempre com aquilo que são os seus desafios de uma forma exemplar, sem atropelar ninguém, e eu acho que isso é uma coisa extraordinária. Relativamente à pergunta que me colocaste, eu percebo, percebo não, eu subscrevo a medida tomada no sentido de parar imediatamente os campeonatos naquela fase, e acho que foi uma excelente medida, porque se revelou efetivamente no que há a prevenção da possibilidade de ficarmos todos contaminados, e não houve casos, portanto não há conhecimento de casos nesse âmbito dos jogadores do Campeonato de Portugal, e portanto acho que foi uma excelente medida. Depois, com a decisão de não descer nenhuma equipa aos campeonatos distritais, eu penso que aí foi uma medida também que eu considero justa, no que se refere à decisão da subida, de indicar ou de conseguir, portanto perceber quem seriam os clubes que conseguiriam as duas vagas, que era o que estava em causa, duas vagas para a segunda liga, aí acho que as coisas foram muito mal dirigidas, muito mal decisões que eu considero de prepotência pura e de completo desequilíbrio do que é a realidade desta competição. Que não é um campeonato, isto não é um campeonato, é uma competição que engloba 72 clubes e que chegámos a uma fase. Eu considero que quando se começou a falar de que seriam os dois primeiros de cada série que iriam disputar um play-off, e isso foi-nos confirmado pela Federação Portuguesa de Futebol durante um mês, é evidente que os clubes que estavam em terceiro, em quarto e em quinto lugar também se sentiram prejudicados porque tinham legítimas ambições de poder chegar ao play-off. Mas depois dessa decisão, a Federação passou um mês a falar com os clubes colocados em primeiro e em segundo lugar e garantir-lhes que iria haver um play-off e seriam seis jogos, a primeira fase seriam quatro jogos, oito equipas, quatro jogos, sobrariam quatro equipas, dessas quatro farciam dois jogos e já não se apuraria o campeão. Mas de qualquer maneira, como o Douto falou e muito bem, nós que somos treinadores, os jogadores, nós queremos jogar sempre. Nós não queremos ganhar nada na secretaria, nós não queremos ganhar nada por atribuição de nada, nós queremos conquistar no campo, porque essa é que é a nossa natureza, essa é que é a nossa vida, é o nosso viver. É ali no campo que nós conquistamos as nossas batalhas, sempre pendurados naquilo que são as nossas convicções e fundamentalmente também as nossas ambições. E penso que a decisão de nomear dois clubes, portanto, nós agora vamos percebendo os enquadramentos e é evidente que quem anda neste futebol, quem anda neste país, quem percebe de que forma nós vivemos neste país, percebemos que as coisas, portanto, são feitas à medida de alguns, não são iguais para todos, o Douto acabou por falar nisso, a seguir já vamos falar da segunda liga e, portanto, o que nós percebemos é que há claramente diferenças na forma como as pessoas olham para as coisas. Nós, independentemente, o Douto é um treinador de futebol, neste momento trabalhou muitos anos na primeira liga, neste momento está a trabalhar na segunda liga, eu estou a trabalhar no campeonato de Portugal, mas nós não deixámos de ser treinadores e pessoas, mas fundamentalmente treinadores. E o treinador treina, treina, olha, umas vezes aqui, outras vezes ali, e exerce uma função. Agora, nós gostámos de qualificar, não é? Porque a preocupação que nesta altura aí há, há uma preocupação muito grande com alguns clubes da primeira liga, não é? Na primeira liga há muita preocupação com isto, com o resto dos clubes, ninguém se preocupou e isso é uma coisa que eu gostaria depois de chamar aqui, é que ninguém fala, e eu acho isto um absurdo completo, é que ninguém fala de uma coisa que eu considero que é um crime, que é o que vão fazer as famílias dos jogadores do campeonato de Portugal durante cinco meses sem receber um ordenado, ou durante seis meses, porque neste momento nem ninguém sabe quando é que eventualmente recomeçarão as provas. E ninguém se preocupou com isso. E isto devia ser capa de jornais todos os dias. É que as pessoas têm que ter vergonha, vergonha daquilo que fizeram. Porque aquilo que fizeram, fizeram um ataque, claro, não é? Ao futebol, ao futebol. Usando, neste caso, as equipas, as equipas. Porque quem sai prejudicado? Nós treinadores, olha, hoje treinámos aqui, amanhã treinámos ali, mas como o Douto falou há bocado, e é verdade, os clubes investiram, investiram, fizeram grandes investimentos. E isso, esse dinheiro foi dinheiro que desapareceu, que já não volta, não é? Porque perder no campo, é pá, ok, acontece. Agora, não termos a oportunidade de o fazer, isso na gíria é sacanagem, não é? Pegando aqui nas suas palavras, e referiu que foram escolhidos dois clubes para subir, o argumento usado pela Federação foi de que tinha o maior número de pontos. Mas, tal como falou, e bem, isto não era um campeonato, era uma competição, estava dividido por séries, e estar ali a pegar em duas equipas de duas séries distintas que nem sequer se defrontaram entre elas. Podemos falar aqui que se desvirtuou a verdade desportiva ao nível da justiça destes campeonatos pelo facto da Federação ter tomado esta decisão. É o Douto? Não, repara, eu estava-te a ouvir com muita atenção porque é uma área onde tu estiveste diretamente envolvido e com muito mais conhecimento do que eu, não é? Porque as coisas estão assim, poderia ser a palavra, mas é assim neste momento. E é uma realidade, quer dizer, se nós, quando falamos de segunda liga, depois já eleiremos, mas se fala de segunda liga, há equipas que ficaram em quarto, quinto, sexto e ainda tinham legitimidade, o que tu disseste em relação ao campeonato de Portugal nem é um campeonato. Portanto, já por si, a forma como as coisas são feitas, e eu estou à vontade também para falar sobre isso porque eu estive vários anos em vez de divisões secundárias e na terceira divisão lembro que ganhávamos e subíamos, agora as coisas já por si envolvem uma situação que não é, digamos, muito justa. Já não é por si muito justa, não é? Porque depois desmento-me, muitas vezes, até as equipas que têm mais pontos acabam por não subir, porque depois vão disputar um processo. Foi o que aconteceu nos últimos dois anos. Claro, exatamente. E, portanto, já a situação em si não é uma situação que se possa dizer justa. Então, com este tipo de desenlace, na forma como as coisas se concluíram, de uma forma precipitada, torna ainda essa injustiça muito mais sentida. E o aspecto, para além desse aspecto esportivo, que é importante, que é muito importante porque as pessoas fazem investimento, as pessoas contratam jogadores, contratam treinadores, o treinador começa a época e nós, treinadores, estamos envolvidos de uma forma que só quem é treinador é que percebe, não é? Domingo após domingo, semana após semana, e depois, da maneira como as coisas foram feitas, de dizer-se que iria haver um play-off e depois, afinal, não houve um play-off, é um problema tremendo. Mas, para além disso, não faz sentido, nem sequer faz sentido. Não consigo perceber, não consigo perceber porque é que se criou essa situação. Se é uma situação de saúde, então porque é que na Primeira Liga os clubes vão disputar agora em meia dúzia de semanas para acabar as coisas. Mas, para além disso, há um aspecto que focaste que eu acho que é muito importante, para além disso tudo, que é que estamos a falar de seres humanos, de pessoas que, porque cada jogador traz atrás de si uma mulher, os filhos e tudo. E como é que essas pessoas vão durante 4, 5, 6 meses, como tu disseste, que não se sabe, que nós não sabemos, as coisas estão todas pendentes porque não sabe quando é. Portanto, é uma situação extremamente mal gerida e com implicações graves para aqueles que já, já por si, contrariamente àquilo que muita gente também aprovou, já não ganham jogadores de futebol. Contrariamente àquilo que as pessoas pensam, os jogadores de futebol, 2% se calhar dos jogadores de futebol é que ganham bem, de resto os outros são... Portanto, é uma realidade que não é aquela que muita gente pensa. Portanto, acho que é aí também um problema gravíssimo que foi muito mal gerido. Lembra-me só qual era a pergunta? Eu tinha perguntado se se desvirtuou a realidade produtiva ao apontar o Arouca e o Vizela, uma vez que não tinham jogado todos contra todos. Quiseram comparar coisas incomparáveis. Eu nem falo de nós que estávamos em segundo lugar e tudo bem, mas eu falo de quem estava em primeiro lugar. O Praiense estava a gerir, confortavelmente, porque era a equipa que tinha a maior diferença de pontos para o segundo classificado. E, portanto, estava perfeitamente tranquilo a gerir o que era melhor para eles sem estarem com aquela obsessão dos pontos, porque o objetivo nesta fase era ficar nos dois primeiros lugares. E, portanto, por isso eu digo que a decisão tomada pela Federação é prepotente, é completamente descabida e soa muito a situação de algumas relações privilegiadas que acabam por resolver nisso. Não está em causa, não está em causa. O Daúto é treinador e eu sou treinador. E se perguntarem aos jogadores e aos treinadores, toda a gente quer jogar. Toda a gente quer jogar. E a solução que foi encontrada foi uma tremenda injustiça, principalmente para os outros dois líderes das outras duas séries, e face àquilo que foi durante um mês, a comunicação que a Federação estabeleceu com aqueles oito clubes posicionados nos dois primeiros lugares de cada série, no sentido de saber se havia problema, se estava tudo bem, se estavam a treinar, se era preciso alguma coisa, porque estava garantida a situação do play-off. E dentro dessa mentira, nós vivemos um mês na ilusão, porque a nossa posição levava-nos a crer que aquilo que nos estavam a dizer era verdade, mas afinal sabemos agora que foi tudo forjado, que foi tudo montado e muito bem. Mas esta é a nossa realidade e volto a dizer, eu sou treinador, vou treinar aqui, vou treinar ali, vou treinar sempre, e portanto, onde me sinta bem, mas eu não posso, por princípio, sacudir a água do capote ou desligar-me daquilo que é a instituição que eu servi. E eu tenho que sentir, e neste momento é ligado umbilicalmente àquilo que nós estávamos ali a construir. E portanto, eu tenho que sentir da forma que o clube sente neste momento. E esse é o meu sentimento. Aqui o Governo reuniu-se e vimos aquelas... Aquilo toda, a propaganda com os presidentes dos três clubes, aquilo tudo na televisão, as reuniões que foram feitas. E daquela reunião saiu, e depois com recomendações da Direção-Geral de Saúde, saiu que iriam ser permitidos os jogos da Primeira Liga, mas da Segunda Liga não. E estamos aqui a falar de duas divisões profissionais, não é? Em Portugal. Sendo ambas, tal como referi, profissionais, podemos aqui dizer que houve outros interesses que levaram a esta decisão. Falemos aqui, por exemplo, de interesses económicos. Já se falou que haveria clubes em pré-falência na Primeira Liga por causa dos direitos televisivos e tudo mais. Terão estes interesses sido mais importantes do que mesmo a questão de saúde, nas diferenças entre a Primeira e a Segunda Liga. Rui, podes falar agora isto? Daúto, eu vou dizer uma coisa que eu... É assim, eu acho... Pronto. Eu acho que nós estamos num país de faz de conta, não é? Nós acreditamos que estamos num país livre, que podemos fazer, não é? Que a justiça, que é uma coisa que nos é garantida... Esqueçam isso. Nem vale a pena falar disso. Mas... Porque a diferenciação das pessoas é o pior que se pode fazer. Mas... Mas... Os clubes da Segunda Liga, na sua esmagadora maioria, venderam-se. Venderam-se a um subsídio que lhes foi dado para eles ficarem tranquilos, pagarem eventualmente... Porque esconderam-se todos no play-off e lá, mais uma vez, lá vão os desgraçados dos jogadores, não é? Pagar a fatura. E... Calaram-nos, compraram-nos e está tudo bem. Quem é que reclamou? Opa, o Feirense, porque estava ali numa posição, pronto, que eles acreditavam que iria permitir, não é? Chegar aos dois lugares de subida. E depois, pronto, a mim causa-me estranheza, não é? As recomendações da Direção-Geral de Saúde. Vocês vejam. Os jogadores têm que ser testados, vão ser testados. Se são testados e estão limpos, vão jogar. Mas têm que estar em dois balneários. Por quê? E não se podem aproximar. Mas vamos jogar o quê, afinal? E se cuspir para o chão, tem que levar um amarelo. Mas alguém tem noção do que isto é? Mas isto... Alguém sabe o que é jogar futebol? As pessoas têm noção do que estão a dizer? Ou é para fazer de conta? Isto é quase como aquela decisão das creches. Os miúdos, de dois anos, têm que andar de máscara. Ou não podem aproximar-se, ou não podem brincar com os brinquedores. Epá, isto são coisas que eu acho que descredibiliza completamente quem toma ou quem faz este tipo de afirmações. E quando estamos aqui a decidir se há condições para disputar uns jogos, a pergunta é porquê é que não há condições para disputar outros? E eu não vou, se calhar à frente vamos falar disso, não é? E agora o que vai sobressair no meio disto tudo, sabe o quê? É, mais uma vez, quem é que vai pagar isto? Os jogadores. Com o quê? Com as teorias todas de treino, para aí, há no que eles vão rasgar-se como castanhas. Já aconteceu hoje com o Marcano, que teve uma retura de ligamentos do Porto. Vai perder o resto da época? Vai ser operado? Nem sabia, nem sabia. Não é só, mas. Nem sabia. Portanto, eu acho... É assim. Reclamou, pega lá dinheiro e calce. Se reclama mais um bocadinho, sobe-se a parada. Pronto, está tudo controlado. É assim que se vive. Ok, tudo bem. Eu penso que sim. Eu penso que sim. O Correio está dizendo que tem toda a razão. Não faz sentido que haja... Se as razões são apontadas que têm a ver com questões de saúde, se têm a ver com contaminação, com a propagação do vírus, com os cuidados todos. Estamos a falar de ligas profissionais. A primeira e a segunda liga. Qual é a diferença? A não ser o que tu disseste, que tem a ver com questões... Nós sabemos que são questões financeiras dos três grandes, das operadoras, das confusões todas dos dinheiros e dessa necessidade de muitos clubes que não sabiam para onde se virar e a partir do momento em que perceberam que vinha dinheiro, acabaram por anuir, acabaram por ir atrás. E, portanto, são questões paralelas que não têm a ver com aquilo que é a essência, que é o jogo, que é a primeira... Nós falámos de querer jogar, terminar as coisas dentro das quadras, quatro ruinhas e, portanto, acaba tudo de uma forma que põe a nu, que põe a nu aquilo que nós somos, como o Rui disse, aquilo que nós somos, quer dizer, que nosso... Eu defendo sempre... Eu defendo uma ideia em relação ao nosso futebol que é um bocadinho mentira, uma mentira. Nós temos dois, três clubes a sério e os outros andamos aqui a fazer de conta. Isso que o Rui disse, eu também subscrevo e não é hoje, sempre foi um pouco... E os outros clubes andam a reboque de dois, três clubes que têm interesse. E nós percebemos que as coisas continuem, que se chegam por causa dos dinheiros e para pagar aquilo que estamos a falar de elefantes enormes e que não têm outra forma de subsistir, não é? Se nós olharmos aquilo que é a realidade do futebol hoje, nós temos o Benfica que tem, consegue de alguma forma... E depois os outros andam ali e pronto, e se calhar o Braga está à espera da venda do dinheiro, da venda para conseguir também. E portanto, não há outra forma, senão os clubes caem, caem. Então, isso estamos a falar da Primeira Liga, também na Segunda. Enfim, não é? Eu dizia, Odalto, eu dizia precisamente por isso, eu acho que havia uma forma de se minimizar este impacto tão negativo que as pessoas provocaram no futebol. e tu estás nessa realidade da Segunda Liga. Eu vivi como jogador outra realidade, na Segunda Divisão, na altura, que era a Segunda Divisão Nacional. E se nós dividíssemos a Segunda Liga, que toda a gente se queixa que é um prejuízo, se a dividíssemos em duas zonas, Norte e Sul, permitiríamos que estes clubes que se sentiram lesados pela impossibilidade de conquistarem um lugar, a disputa do acesso à Segunda Liga, nós conseguiríamos criar duas zonas altamente competitivas e com uma particularidade que são as rivalidades regionais. Sim, que fazem, exatamente. E que isso ajuda claramente a chamar pessoas ao estádio. Sem dúvida. Ou seja, iríamos criar condições para que os jogos tivessem uma envolvência, para que a competição mantivesse, porque eu penso que é uma característica excelente da Segunda Liga, que é a imprevisibilidade do que é que vai sair dali, não tem a ver com o posicionamento das equipas, tem a ver sempre com a forma como elas abordam os jogos, e isso iria continuar. Acho que é um aspecto extraordinário, que a Segunda Liga proporciona, e iria permitir que os clubes também tivessem menos despesas, porque a proximidade, os deslocações, portanto as coisas andariam num patamar muito mais viável para todos. Agora eu percebo, e eu disse isto uma vez e vou dizer agora outra vez, eu percebo que aquele quintal, aquele quintalzinho que é o futebol profissional, eu achava mais justo, mais justo, se as pessoas determinassem uma coisa logo à partida assim, neste quintal só entra quem nós convidarmos. E se esta fosse a posição tomada, porque podem ter esse direito, toda a gente sabia posicionar-se e não havia cá confusões nenhumas. Epá, os gajos do Campeonato de Portugal jogavam para ter um título de campeões, e pronto, e os gajos que estavam naquela cotada do futebol profissional, opá, viviam dentro daquela realidade, tudo bem. Porquê? Porque o que custa, não é? Quem lá chegou, não é? Já não se lembra do que é que lhe custou lá chegar, e então o que é que eles querem? Lá está o aspecto económico, tu falas e muito bem. Não é? Porquê? Por causa da distribuição dos dinheiros, se vier mais gente, vai ter que dar para mais gente, vamos receber menos, ou seja, aí vive-se nisto. E eu volto a dizer, nós, com uma tomada de decisão da divisão da segunda liga em duas zonas, nós iríamos dar oportunidade a mais clubes de viverem uma realidade profissional, e isso implicaria melhoria de condições, e a melhoria de condições permitiria que também o futebol melhorasse, e com isso os jogadores. E são os jogadores que alimentam o quê? As seleções, que alimentam os clubes, no fundo, e que são eles os protagonistas do jogo que nos apaixona. E eu acho que todos ganhávamos com isto. Inclusive, se olharmos para baixo, depois, se descessem os dois últimos de cada zona, permitiria que subisse o primeiro de cada série do Campeonato de Portugal. E as coisas ficavam equilibradas. E, portanto... Exatamente, exatamente. Era uma coisa muito simples, muito simples. Eu penso que a seguir vamos falar sobre essa nova proposta que aí anda. Sim, sim, sim. Eu nem quero muito falar para não... Temos aqui isso para falar a seguir. Agora vou pegar aqui num... Como todos sabemos, a Primeira Liga irá retomar agora no início de junho, ou está previsto, porque lá está, ainda vai ter que haver essas reuniões com as operadoras, porque pelos vistos a ideia é haver jogos todos os dias, até ao final do mês. Também é uma coisa assim completamente descabida. Mas estes jogos irão ser sem adeptos no estádio. Já este fim de semana na Alemanha se recomeçou o campeonato, nos mesmos moldes. Podemos dizer que futebol sem adeptos, futebol sem paixão. Não temos aquela essência que... Até mesmo os jogadores, aquela motivação extra, não é? Vai ser algo assim muito, muito estranho. Algo que não é aquilo para que o futebol foi criado, para entreter as pessoas, não é? Sim. Sim, o futebol é um espetáculo, o futebol é um espetáculo, cada vez mais é uma indústria e as pessoas... e vive das pessoas, não é? Vive da... E, portanto, imaginar que os jogos vão ser os jogos que falcam... Estamos a falar de 50 jogos para aí, não é? Até o fim do campeonato. Penso que é perto disso, sim. Perto disso, das jornadas. E, portanto, vermos os jogos, como vimos a semana passada já na Alemanha, acaba por ser um espetáculo pobre, deprimente, não sei o que dizer mais. Portanto, isto acaba por retirar toda a beleza do que é o espetáculo. Agora, mas é preferível, é preferível que haja esses jogos desta forma do que acontecer aquilo que aconteceu e que nós temos estado aqui a falar na Segunda Liga, que é... eu imagino que eu era treinador de uma equipa que se estivesse em terceiro lugar ou em quarto e o Rui ida em aspas, aspas, e de repente estamos criando expectativas porque elas foram alimentadas, de que as coisas vão para casa, vão mantendo, e fomos mantendo os jogadores ativos para disputar as 10 jornadas que faltavam. E, de repente, aconteceu aquilo que aconteceu, mas a Primeira Liga vai disputar. A Primeira Liga vai... e aquela elite, aquela cotada como o Rui usou, o termo que usou, vai disputar com contornos, obviamente, que não são os ideais. Mas esta situação toda nós sabíamos que iríamos, de alguma forma, as coisas não iriam ser como de antes. Isso já se sabia. Agora, pelo menos vão-se disputar com... vai haver competição dentro dos relevados, não é? Não dos moldes que nós desejaríamos, com espectadores, com fervor, com tudo. Mas vão disputar. Agora, nós estamos em casa, eu estou em casa... Eu já estava em casa há algum tempo. Já estava cheio de voltar a... Estou de volta a treinar, passado, faço dois meses, dois meses e meio, e entrei nesta, neste, enfim, neste confinamento. Portanto, respondendo pela questão, claro, que vai ficar a paixão que está subjacente ao jogo, que está subjacente, e não ter espectadores, vai limitar imenso. É uma realidade nova para nós. Qual é o que temos? Vocês falaram que agora vão haver jogos todos os dias. Eu volto a dizer... Desculpem lá... Essa é uma ideia, é uma ideia que saiu o cabo de casa. Eu sei, mas normalmente isto é assim, sabes? Oh, Daud, tu já percebes como é que a comunicação funciona? Lançam-se uma série de coisas e prepara-se as pessoas e depois vem-se confirmar. É, respeito, respeito. Isto é a velha teoria. Isto já no tempo do... como é que era, lá de... em 1913 ou 1914 já se usava esta técnica de comunicação. Mas pronto. O que eu tinha a dizer... Eu tenho que dizer isto. Jogos todos os dias... As pessoas não têm não são nenhuma. Quem toma este tipo de decisões não sabe o que é o corpo humano, nem o que é que são os jogadores de futebol. Olham para os jogadores de futebol como se fossem uns bonecos que se mete uma moeda e eles, quando tem que funcionar, funcionam. E depois arrumámos-los ali. E depois mete mais uma moeda e eles voltam ali a andar. Amigo, isto eu digo... Daud, eu vou dizer isto. Eu acho tão estranho, tão estranho, tão estranho o silêncio do sindicato dos jogadores, que em determinadas alturas andou aí esticado a falar de coisas que a mim até me deu a vontade de se meter nos cursos de treinadores e essas coisas todas como se fossem alguma coisa que lhes dissesse a respeito. E agora que está em causa, que está em causa, que está em causa a saúde e mais do que isso, a estabilidade dos jogadores. Daud, nós somos treinadores. O que é isto de andar a jogar todos os dias, de jogar de três em dias, em cinco dias, depois destes períodos, neste contexto? Vocês sabem, eu faço aqui uma aposta, um desafio. Vamos ver quantos jogadores se vão lesionar. Quantos vão chegar inteiros ao fim. Este futebol na Alemanha foi oito lesões. Eu vou, eu estou, eu estou. Eu lanço este desafio. Eu lanço este desafio. E depois, volta a dizer, volta a dizer. Há um bocadinho não disse, mas agora vou dizer. O sindicato dos jogadores, o senhor presidente, o sindicato dos jogadores, tinha um grupo no WhatsApp com todos os capitães do Campeonato de Portugal. Quando a situação foi conhecida, houve um grupo de capitães que, pronto, que o confrontou, no fundo, com que posição, o que é que haviam de fazer, e a única coisa que ele fez foi riscá-los do grupo do WhatsApp. Portanto, há claramente uma diferenciação dos jogadores, não é? Há jogadores destes que podem acontecer e dos outros. E eu acho que os jogadores, há bocado estavam aí a pôr a possibilidade, ainda não se sabe se vão jogar. Se os jogadores se unissem, e não é a raia miúda sem que sejam os graduados, se os graduados se unissem, e se marcassem uma posição, no sentido de se defenderem, porque eles é que vão para a fogueira dar o corpo às balas. Eles é que vão ser ali, como a gente diz na gira, a carne para canhão. E se se lesionarem, é que a carreira deles está em causa. Mas qual é o problema? Vem outro a seguir, não é? E eles tomarem uma posição, se tomarem uma posição de classe, podem ter a certeza que eles podem pensar em 30 por uma linha, mas ninguém vira os jogadores. Sim, sim, sim. Ministro, agora nós já falámos aqui do Campeonato de Portugal, já falámos um bocadinho da 2ª Liga, falámos deste retomar aqui da 1ª Liga e nos moldes que vai ser. Ainda há pouco tocámos naquelas mudanças que a Federação aprovou e apresentou já a partir da época 2021-2022. Essas mudanças criam uma divisão intermédia entre o Campeonato de Portugal e a 2ª Liga. Concordam com os moldes apresentados? Será talvez um voltar ao passado ou não tem nada a ver? Porque antigamente havia a 3ª Divisão, havia a 2ª Divisão B, a 2ª Liga, a 1ª Liga. Estamos a voltar a algo que foi cortado no passado porque não estava nos moldes corretos ou quem faz as reis não concordava? Ou é um avançar para o futuro? Oi, agora é isso que não me podes falar. Olha, eu acho que se esta é a forma de avançar para o futuro, o meu amigo, a melhor coisa é virar o barco e irmos para o passado. Porque este futuro é uma irrealidade completa. E mais uma vez volto a dizer, como é que é possível organizar-se um campeonato? Agora chamam-me de um campeonato. Pronto, não interessa. É uma competição onde ninguém sabe que tempo vai estar ali a competir. Porque a 1ª fase acaba em Fevereiro e há gente que deixa de competir em Fevereiro. Que é outra das coisas que ninguém fala. Os jogadores da 2ª Liga deixaram de competir em Março e quando é que vão voltar a competir? Ninguém sabe. Mas isto não tem repercussões? Não tem repercussões? Não tem repercussões? É nas personalidades que engendram este tipo de situações. Porque quem dá ao canelo lá dentro, há eles que vão sofrer no corpo. Vão sofrer apenas as agruras destas decisões. E vai acontecer a mesma coisa. Vamos fazer contratos para competir numa 1ª fase e depois deixa de competir em Fevereiro e volta a competir quando? Em Agosto. Portanto, isto dizem que é uma promoção do futebol. Eu não consigo vislumorar promoção nenhuma. Vão criar mais uma divisão? Ou seja, vão criar mais um patamar no sentido de quê? De criar ainda mais obstáculos na chegada aos campeonatos profissionais. Lá está. Porquê? Porquê? Por causa da contada. Por acesso. Esta é a minha visão. Esta é a minha visão. E dizem que vai ser melhor. Nesta fase não vai ser nada melhor. No próximo campeonato, lá está. Primeira fase. 8 séries. Espetacular. 8 vencedores de série. 8 vencedores de série. Ok? Vão fazer o quê? Um play-off. Para subirem quantos? 2. Né? Portanto, lá estamos nós. Porque o pressuposto não é mudar o futebol português. O pressuposto é em função de só poderem entrar 2 clubes nas ligas profissionais. Esse é que é o principal pressuposto. Não é mudar o futebol português nenhum, amigo. Isso é tudo. Isso é para enganar. Isso é para enganar. Não é nada disso. Não é nada disso. Portanto, estar a dizer que isto foi uma mudança... Eu acho que, mais uma vez, eu acho que os jogadores não tomaram muito consciência disso. Né? Nem os clubes. Nem os clubes. Porque... Oh, Daúto. Eu vou-te contratar e vou-te dizer assim. Olha, primeiro vais fazer um contrato de 6 meses. Que é quando acaba a primeira fase. Ah, sim. Não é? Oh pá, foste apurado para fazer mais jogos. Epá, pronto. Vamos lá renovar o contrato. Não foste. Oh pá, acabou. Não é? Trabalhaste 6 meses. Não. E as pessoas têm que ter a noção que muitos destes jogadores, muitos destes jogadores, para dizer todos, não é? Aquilo que oferem nesta realidade... Oh pá, há gajos que ganham 300 euros. Há gajos que ganham 900 euros. Mas muitos deles fazem a vida familiar, depende disto. Sim, sim, sim. Depende disto. E isto é um problema social. Grave. Grave. Eu volto a dizer isto. Para não falar... Volto a dizer. Para não falar no impacto que isto vai ter ao nível do chocar no corpo dos jogadores. E eu volto a dizer. Eu vou estar atento à percentagem de lesões, à forma como os jogadores, infelizmente, vão pagar esta fatura. Não, eu concordo com o que o Rui está a dizer. Eu concordo. Eu penso que medidas de fundo, medidas que possam alterar aquilo que é o panorama, que possam melhorar aquilo que é o nosso futebol, não são estas. Não são estas. Tu ficaste, sabes, Rui, eu fui treinado aqui a... Fui treinado e depois fui adjunto do... Não tiveram aqui uns anos valentes. Sim, sim, sim. Tu falaste em uma coisa que ele já na altura defendia e que tem a ver com competitividade. Nós olhamos muitas vezes para os jogos, e quando olhamos para a segunda liga, olhamos para os jogos da segunda liga, e aquilo que nós vislumeramos, a imagem que nós temos é uma imagem desoladora daquilo que é a competição em termos de espectadores. Claro. Portanto, não faz sentido nenhum. De certeza absoluta que eu vi alguns jogos de Lourosa, porque vi alguns jogos de Covilhã, que foi jogar para a Taça de Lourosa, e de certeza absoluta há outros jogos dos campeonatos secundários. Doutor, eu disse, nós jogámos com o Covilhã para a Taça de Portugal. Sim. Estavam cerca de 5 mil pessoas no estádio. Exatamente isso que eu ia dizer. Exatamente isso que eu ia dizer. E, portanto, vai ao encontro do Covilhã para a Taça de Portugal, da competitividade do futebol, da paixão das pessoas, e as pessoas identificarem-se com aquele futebol, identificarem-se com aquele clube, com regionalismo, com essas... E o Manoel de Oliveira já na altura me dizia isso, olha, isto só pode melhorar. Quando, em vez de estarem a criar estes campeonatos em que eu saio daqui e vou jogar não sei para onde, e estão 5 pessoas, porque, pelo menos, não podem ir para lá. Não têm a capacidade de ir para lá. E porque depois vão jogar contra uma equipa que não lhes diz nada. E o regionalismo traz isso. Traz as pessoas que vão ver os jogos, porque identificam-se com o clube, porque há rivalidade. E isso é claro. Não são este tipo de medidas que vão melhorar o futebol. E uma forma de dizer que isto vai incrementar, não é? Tem a ver com o que o Rui está a dizer. Tem a ver com os interesses. Tem a ver com a divisão daquilo que são os dinheiros. Tem a ver com o tal elitismo que nós queremos criar. E que não vai trazer, em termos médio e longo prazo, melhorias do nosso futebol. Melhorias não há. Pelo contrário. Pelo contrário. Quando nós olharmos para a nossa realidade, e que nós dizemos, muitas vezes eu ouço, e também aí eu discordo de alguns colegas nossos que dizem que o nosso campeonato é muito competitivo, e o nosso campeonato é isto e aquilo. Falso. Isto é falso. Falso. Se olharmos para a Primeira Liga, nós temos dois, três clubes, e olha a diferença que existe entre... Eu até vou-te dizer mais. E isto não é... Pelo muito bom trabalho que está a ser feito em Braga, que é um clube que se diz que está a aproximar... Olha a diferença de pontos do Braga, nos últimos anos, para o primeiro lugar. A diferença de pontos. É uma diferença abismal, mesmo com a tal... Que vai crescendo o Braga e tudo bem, mas é uma mentira o facto do nosso campeonato ser competitivo. É uma mentira. Isto também tem que se criar outro tipo de realidades, tem que se criar outro tipo de... Tem que se pensar de outra forma. Tem que se pensar de outra forma o futebol em Portugal. Muito bem, muito bem. Muito bem. Uma... Já falámos aqui da competitividade, e que estas medidas são ambos de acordo, de que não vai trazer aquela competitividade, como José Conceiro anunciou na conferência de imprensa, porque foi uma das bandeiras dele quando foi anunciar esta reforma, que era para aumentar a competitividade, que era para aumentar a paixão, criando derbys regionais e tudo mais. E depois apresentaram outras medidas, que foi, por exemplo, a redução das taxas de jogo, uma revisão dos valores de inscrição dos jogadores. Estas medidas que foram anunciadas, com toda a sua pompa e circunstância, tal como todos pudemos ver, foi apenas algo, digamos assim, para enganar os clubes, porque vão ali dizer que vai ser tudo muito melhor, que vão gastar menos dinheiro em coisas que já levam a grande parte do orçamento dos clubes. Ou estas medidas podem trazer algo mais benéfico aos clubes do que meramente juntar mais dinheiro mais financeiramente? Sim, mas e essa redução do que os clubes vão gastar com as inscrições que tu disse, é tão substancial assim que vai alterar a realidade dos clubes? Pergunto eu. Pois, é essa mesma a minha questão, é nesse sentido, sim. Não me parece que é por aí. Sim, são... Não vejo que isso vai alterar a realidade dos clubes, não vejo que seja isso que vá... Eu, pronto, estou na 2ª Liga, estive fora da 2ª Liga durante muitos anos, neste momento encontro-me num clube que é um clube cumpridor, um clube que é um clube que vive o dia-a-dia e vive o... E aquilo que o Rui estava a dizer há pouco, que eu também já tinha dito, da realidade do que as pessoas imaginam, não sei o que é que pensam ou oferem os jogadores da 2ª Liga, eu fui confrontado, sou confrontado, uma realidade que é a realidade do nosso futebol, quer dizer, a 2ª Liga, os clubes, os jogadores, um exemplo, um jogador que ganha 1.500 euros e que tem dois filhos e que tem uma casa, mais alimentação, isso está para quê? Para que é que isso está em termos... e é profissional? Estamos a falar de uma realidade profissional e, portanto, em relação à questão que tu me colocas, não sei responder, não sei responder se esse tipo de medidas, se o objetivo é reduzir, se isso vai ter um impacto naquilo que é a realidade, naquilo que são os orçamentos dos clubes, porque muitos dos clubes da 2ª Liga e que andam aí a disputar, têm a ver com um ou dois mecenas que colocam dinheiro, porque a realidade é uma realidade completamente distinta daquilo que as pessoas... as pessoas vivem o dia-a-dia, os clubes vivem o dia-a-dia e por isso também, por isso também é que aconteceu aquilo que o Russo está a dizer, acabaram as pessoas para conseguir, venderam-se, entre aspas, muitos clubes, porque perceberam que aquilo era a única hipótese de continuar a pagar, não deixar morrer os jogadores até mais 3 meses, mais 2, 3 meses. Eu não tenho muita noção do que é que são as taxas de jogo, do que é que são as inscrições dos jogadores, não tenho essa noção, tenho a noção é das multas que os clubes recebem por tudo e por nada, de uma forma absurda, absurda, absurda. E eu pensei que as coisas já tinham evoluído nesse sentido, que normalmente não são as multas, porque as multas penalizam os clubes, não penalizam quem toma determinado tipo de comportamento. Eu acho que o ir ao contrário, o ir sensibilizar as pessoas, o criar, sei lá, promover uma série de situações pela positiva, para que as pessoas se manifestem e marquem pela diferença na positiva, de serem diferentes e não nos estar permanentemente a penalizar, porque isso é dar, na minha perspectiva, isso é acentuar a importância de uma coisa que não interessa a ninguém. E, portanto, se nós não a valorizarmos, se nós a deixarmos valorizar, se calhar ela acaba por desaparecer. Porquê? Porque se nós formos capazes de ter ideias, de valorizar aquilo que efetivamente pode fazer a diferença, não é? Estabelecer desafios para as melhores coreografias, para os melhores cânticos, sei lá. Ou seja, entusiasmar as pessoas pelo lado positivo da construção, não é? Muito mais do que pela penalização, porque a penalização vai sempre funcionar como como, ok, como revolta, como nós nos sentir. É que todos nós sabemos, a nossa história foi feita assim, não é? Todos nós andámos revoltados. Porquê? Porque sentimos que não podíamos, não é? Fazer determinado tipo de coisas. Depois houve aí um movimento, não é? De alguém que teve... Porque falar é uma coisa que quase todos nós fazemos agora. Tomar a iniciativa. E houve alguém que tomou essa iniciativa e mudou as coisas. Mas nós, nesta altura, vamos olhando e vamos percebendo que estamos metidos num contexto, num contexto onde quem não abaná com a cabeça vai ter muitas dificuldades. Posto estas medidas, e que de todo não são as mais adequadas na visão de ambos, podemos aqui falar que clubes mais modestos, isto falando, por exemplo, um clube acabado de ser promovido da primeira distrital para o campeonato de Portugal, que vai cheio de ambição e que até tem uma estrutura e um bom alicerce, e que tenha alguém à frente do clube que diga assim, em cinco anos quer chegar aos campeonatos profissionais. Podemos dizer que com a criação deste novo patamar, com estas novas medidas, as expectativas de um clube que vem da distrital poderão não ser assim tão otimistas, digamos assim, porque tem que passar sempre dois patamares e vai jogar com equipas que já lá estão há muitos anos, não é? Bom, desde que seja para jogar, para mim pessoalmente, desde que seja para jogar, não temos de ter medo de nada, para mim, esta é a minha visão. Agora, para quem investe, e normalmente as pessoas que estão a chegar ao futebol, trazem dinheiro, mas o dinheiro não é para brincar, é investir para depois ser ressarcido desse investimento, não é? E, portanto, é evidente que as coisas serão, na minha perspectiva, muito mais difíceis. E já neste enquadramento, já neste enquadramento em que nós vivíamos desta competição do Campeonato de Portugal, que é uma competição e que não é um campeonato, e que havia por série três, quatro clubes com expectativas, com investimentos, para poderem chegar a dois lugares e depois, dessas oito equipas, dessas oito equipas, só duas serem contempladas, portanto, já isso era um incentivo muito grande para as pessoas se cansarem, entre aspas. Nós temos o exemplo do Leire, que andou três anos seguidos nos investimentos de um milhão por ano, de um milhão e duzentos mil por ano, e que as pessoas abandonaram e deixaram, deixaram para trás, não é? E, portanto, nós temos que refletir sobre isso. Eu acho que as pessoas, as pessoas, a Federação andou pelos clubes, penso que mais do que ouvir, mais do que ouvir foi para perceber as condições dos clubes, de perceber o que é que cada clube tinha em termos de estruturas e penso que foi muito mais isso do que ouvir os treinadores, não é? Porque eu acho que era uma coisa interessante ouvir os treinadores, porque são eles que estão no terreno, são eles que lidam com os jogadores, são eles que lidam com a realidade, são eles que lidam com as direções dos clubes, não é? E que têm uma visão que é fundamental, que é a visão do futebol. E os treinadores são eles a essência que faz com que as coisas andem, não é? Porquê? Porque são eles que intermediam, neste caso, a estrutura diretiva de quem vai para o terreno. Portanto, e a essência, a figura de treinador é uma figura transcendente no processo todo. E eu acho que os treinadores, não é? Se calhar teriam uma opinião interessante, fruto o quê? Das suas vivências, não é? Que poderia originar diferentes reflexões, não é? E eu penso que quando isto se alarga mais uma série de cabeças, se calhar às vezes torna-se mais fácil tomar uma melhor decisão. Não, concordo, concordo com o que o Rui disse em relação às dificuldades. Não sei, a pergunta que tu colocaste se as coisas serão mais difíceis agora, mas já neste momento, e no que concerna ao Campeonato de Portugal, não fazia sentido nenhum, 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 aquilo que estava a acontecer, as dificuldades que estavam a acontecer, os clubes passarem por aquilo que passaram e depois de chegarem com muitos, muitos pontos, depois de disputarem um conjunto de jogos e de pontos e depois terem que fazer um play-off e muitas vezes, como aconteceu, como o Rui falou, do Leirias e outros clubes, que acabaram por baquear, depois de investimentos tremendos, porque não foram, não foram, não tiveram recompensa de tudo aquilo que foi feito. E, portanto, isso não há, não acabou por não haver, eu acho que não vai de encontro aquilo que foi o labor das equipas e, portanto, e agora, se para o ano, se as coisas forem da maneira que se está a pensar, será mais ou menos difícil, não sei agora. O mais importante é pensar também que quando se fazem essas decisões, será que foram vidas, será que foram vidas todas aquelas que o Rui está a dizer, as pessoas que estão no terreno, as pessoas que conhecem a realidade, as pessoas que têm acompanhado aquilo que são os campeonatos ao longo destes anos e perceber se tem havido melhoria naquilo que é competição, se tem havido melhoria e se aquilo que vai ser implementado vai concorrer para essa melhoria ou não. Eu não posso responder a essa questão, não sei, tenho dúvidas, mas também posso dizer que, pior do que aquilo que já estava a acontecer nos campeonatos de Portugal, acho que, eu lembro-me, sabes, eu lembro-me que eu subi, eu subi, na terceira divisão subi o, da terceira divisão subi o Barreirense, um Barreirense, e no primeiro ano fiquei em segundo, subi o Oiganense, e no segundo ano subimos. e nós ganhámos a série e subimos. E no ano a seguir, logo, olha, se a fé mesmo a tempo, no ano a seguir, já foi, quem ficou em primeiro já foi disputar, acho que foi o Moscavito, que disputou com o Covilhã, foi o Covilhã onde eu estou agora. E depois, mais à frente, fui acompanhando e percebendo, quer dizer assim, é tão difícil, uma pessoa anda o ano todo, e depois do ano todo chega com uma diferença pontual, às vezes, de tremenda proposta aí em baixo, e vai ainda disputar, quer dizer, contornos tremendos, desantescos, isto, pior, esperemos nós que não sejam. Agora, não é por aí que nós vamos melhorar o nosso futebol, isto vai em troca com a questão anterior, não é por aí, não é por aí que nós vamos melhorar o nível dos nossos jogadores, não é por aí que nós vamos melhorar as infraestruturas, não é por aí que vamos melhorar a paixão das pessoas, diz Rui. Oh, Douto, porque a pirâmide do futebol, não é, ficaria com uma base alargada que seria o Campeonato de Portugal, quatro séries, duas séries na segunda liga, uma série e primeira liga, ou seja, íamos estreitando, não é, e quem acedesse à segunda liga neste caso, não é, já teria que cumprir uma série de pressupostos, e isto, não é, todos os clubes que lá chegassem iriam melhorar as suas estruturas e a sua organização e a sua visão do negócio, e isso, na minha perspectiva, é um incremento muito grande para a melhoria do futebol. E pronto, é a minha visão. Agora, eu volto a dizer, as coisas estão todas invertidas, porque o pressuposto que marca a organização dos campeonatos é só podem subir dois aos campeonatos profissionais, portanto é o que está estabelecido. E depois, daí para baixo, tem que se arranjar aqui uma série de coisas, não é, que se encaixem. Portanto, o processo está invertido, e por isso nunca vai bater certo. Claro, claro. Aqui, em tempos de pandemia, como estamos todos agora, sobre uma grande incerteza, como é que um treinador planeia a próxima época com esta incerteza toda no ar? Rui, Rui vai falar? Não, não, não. Daú, estou a ver, estou a ver. É? É. Não planeia, não planeia. Não planeia. Como é que nós planeamos? Não planeia. Sabes que é uma... Nós nos confrontamos com uma situação de incerteza tremenda, de imprevisibilidade e de incerteza. Nós não sabemos quando é que vamos começar. Nós não sabemos... Primeiro, não sabemos que... E se nós olharmos para aquilo que é a realidade, nós estamos, neste momento, dependentes daquilo que vai acontecer na Primeira Liga. Aquilo que vai acontecer na Primeira Liga vai depois fazer condicionar tudo o resto. Com estes casos que vão acontecendo, que vão aparecendo, de alguns jogadores infectados, imaginando que o cenário, que as coisas correm bem e que as coisas vão até o seu fim, estamos a falar de retornarmos ao trabalho. Portanto, os campeonatos assim acabariam em julho, não é? Julho. Em julho, sim. Sim. E em agosto estávamos em... Retornavamos ao trabalho, correto? Estamos a falar... Não é assim, não é? Em agosto estávamos em março, abril, maio, junho, julho, cinco, seis meses. Cinco, passei cinco meses e meio, mais coisa, menos coisa, com os jogadores, mesmo tendo estado, porque nós mantivemos sempre os jogadores até saber que não íamos, até a coisa de um mês, que não íamos continuar, um mês não, menos, que não íamos disputar, fomos mantendo os jogadores em atividade, mas uma atividade que não é, não requeria aquilo que é a competição. São os treinos, aquilo que é o impacto da competição, enfim, tudo aquilo que está subentendido na palavra competição, nos treinos e tudo. E, portanto, agora a realidade faz-nos pensar como é que nós vamos, e vamos ter que pensar dessa forma, como é que nós vamos retornar, porque, regra geral, nós começávamos a época com sete semanas de trabalho. É, sete semanas. Mas isso seria com os jogadores que vinham de três semanas, quatro semanas de paragem, e que era importantíssimo que eles tivessem estes três semanas de descanso, porque vinham num ritmo competitivo também. Agora não, a realidade é completamente distinta. E, se calhar, vamos ter, se as coisas correram normalmente, vamos ter que, primeiro, alargar o tempo da fase de preparação, a fase pré-competitiva, como queiram chamar, e tudo. E, portanto, e ter muito cuidado naquilo que vamos fazer. E depois, fasear-se, a ideia que nós temos tido, e eu e a minha equipa até que tínhamos falado, dividir, fazemos por mês umas quatro semanas, primeiro, umas quatro semanas não, umas três semanas, três, três semanas e tal, e depois fazemos um interregno, descansar os jogadores, e depois voltar noutros moldes. E, portanto, ter o máximo de cuidado, porque é uma realidade completamente distinta, porque nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós vamos fazer, temos que aferir como é que os jogadores vêm, temos que ir incrementando aquilo que vai ser os estímulos, mas de uma forma completamente distinta do que nós gostaríamos. Nós gostaríamos de fazer e entrar, praticamente, com uma semana, competindo, obviamente com alguns cuidados, agora não, agora o cuidado tem que ser completamente distinto, para que não aconteçam problemas, lesões, e para que possamos gerir de forma que depois a competição, eles estejam, pareçam bem. eu subscrevo completamente aquilo que o Doutor disse, nesta fase, eu considero treinar é esta, no futebol, para mim, treinar é juntos, é juntos, e na minha ideia é jogar. Neste confinamento, aquilo que foi a nossa preocupação foi que os jogadores mantivessem uma atividade, mas não queria que treinassem, nada. Nós dissemos-lhe claramente que não queremos que eles treinassem nada, nós só queríamos, era, mais do que isso, promover com eles uma atividade, e todos os dias lhes dávamos uma série de desafios, e ao mesmo tempo mantermos ligados, ligados emocionalmente, que para nós isso é que era transcendente. Agora, esta realidade, aquilo que o Doutor diz, é um desafio, vai ser um desafio para nós, treinadores, no sentido de experimentarmos uma coisa que nunca aconteceu. E o experimentar, quando há dúvidas, para mim, é melhor menos do que mais, para não estragar. E, portanto, vai ser uma navegação à vista, não é? Porque nós vamos ter que lidar, refletir, discutir, ouvir, experimentar. Esta é a minha visão, esta é a minha visão, e concordo completamente com aquilo que o Doutor falou. Os campeonatos vão regressar, ninguém sabe quando, não é? Mas nós já temos clubes a fazerem contratações para a próxima época, podemos considerar investimentos, digamos, de risco, não é? Tendo em conta esta incerteza toda. Ou, no vosso entender, os clubes, ou alguns deles, têm bases para se manterem sólidos, imaginemos até esta paragem durar, até haver uma vacina, por exemplo, que se fala finais do ano, próximo ano, imaginemos o pior cenário. Os clubes têm capacidade para se manter sólidos, ou vai haver aqui, e tal como já falámos um pouco ao longo desta conversa, vai haver aqui muitos problemas nos clubes? Não, eu acho que neste período os clubes vão estar tranquilos, não é? Têm despesas correntes com, não é? Se calhar com luz, com água, com aquelas coisas, não é? Mas em termos de investimento de ordenados, eu não estou a ver os clubes a pagarem aos jogadores, não é? Não estou a ver, enquanto a competição não voltar. E, portanto, não me parece que seja muito complicado manterem este período, no fundo, não é? Sem investir. Agora, é evidente que há clubes que estão a fazer contratações e contratações avultadas, nós sabemos disso, não é? É público e isso é no sentido de, pronto, de assegurar em termos desportivos um plantel, não é? Que teoricamente garanta conquistas desportivas. Agora, nos moldes que esses contratos estão a ser feitos, isso não faço a mínima ideia, não é? mas eu penso que os clubes devem estar a cautelar seguramente esta realidade, não é? Agora, ninguém sabe é para quanto tempo é que os contratos vão ser feitos face à reorganização das competições. Sim, eu concordo com o que foi dito, concordo disso, os clubes também não podem parar, não é? Não podem parar, a vida também não para, quer dizer, tem que se pensar, tem que se pensar que as coisas, e pensar positivamente, em relação às contratações, as pessoas vão pensando que as coisas vão reatar e vão ter um final feliz, ou mais depressa daquilo que esperamos nós, que apareçam resoluções em termos de medicina, em termos de ciência, que apareçam uma vacina, ou pelo menos que estes números vão diminuindo imenso diariamente, pelo menos na nossa realidade, no nosso país, continuem e que não haja para aí, como também se ouve falar, pode haver um novo surto no final do ano, ou seja lá isso não aconteça, porque se isto acontecer então em termos económicos ou financeiros no nosso país, quer dizer, no nosso país, sim, estamos a falar, quando falamos no nosso país, contrariamente àquilo que foi a recessão aqui há uns anos, agora é geral, quer dizer, nós olhamos para a Espanha, que é o nosso principal, que pronto, nós exportámos coisas, nós olhamos para a Espanha e Espanha está pior que nós, não é? E portanto, olhamos para outros países da Europa que as coisas também estão, portanto, isto é geral. Agora, os clubes, as pessoas têm que também, nós temos que ter uma luz, temos que ter, não nos podemos, obviamente o confinamento mas agora não podemos parar de pensar que vamos deixar de fazer, de exercer aquilo que nós fazemos, mas gostamos da nossa atividade, que é o futebol. e pensar que aqueles que são, que o Rui tem dado tanto ênfase e é verdade, aquilo que são os milhares de jogadores, porque não são só os do Benfica, os Sporting São Porto, nós falamos de milhares, milhares de famílias que dependem daquele ordenado, não é? Ou se está lá, nós consigamos fazer uma nova época com 10, 12 meses de salários, não é? não sei se a realidade dos clubes, e eu ouço muitas pessoas a dizer agora vai ser diferente quando começar a nova época, não vai haver dinheiro agora com o Covid, não sei se vai ser assim, não sei, eu acho que não vai ser assim, acho que vamos voltar todos a partir do momento que as coisas, e que obviamente, neste momento, os clubes vivem, é conta corrente, não têm grandes encargos, não é daí, agora, eventualmente, e isto é um cenário, eventualmente, o que pode acontecer? Eu pouco falei dos clubes que vivem, dos Mecenas, do António, tem empresas que têm isto, naquilo, para esses clubes que dependem de uma pessoa, não é? Cujo Mecenas, e a realidade, neste momento do país, pode trazer dissabores a um ou outro clube, mas acho que as coisas tenderão a voltar ao seu curso normal. Me traz aqui uma bastante boa conversa que tivemos aqui, a exporem bastante os vossos pontos de vista. Uma última pergunta para ambos. A primeira coisa que vão fazer após este período de pandemia ligada ao futebol? Fui, eu comecei, não fui? Sim. Então agora fui acabar. Ah, sou eu? O que é que eu vou fazer? Seguramente vamos continuar a treinar e quando isso for permitido, quando nos juntarmos, vamos festejar essa oportunidade de podermos voltar a estar juntos, a fazer aquilo que adoramos e refletirmos muito, muito, muito sobre a lição que tivemos a oportunidade todos de aprender, que é, assim como o jogo, a vida também é imprevisível. e eu disse isto aos nossos jogadores, disse isto aos nossos jogadores, a vida ensinou-nos que quando nós andamos balizados pelo mínimo, não é? Estamos muito mais suscetíveis de sermos ultrapassados do que quando andamos pelo nível da excelência. E quando andamos no nível da excelência, ficámos muito melhor protegidos do que qualquer eventualidade. E portanto, nós temos que perceber que tanto no jogo como na vida, a forma como nós estamos preparados para lidar com a imprevisibilidade vai-nos seguramente ajudar a conquistar aqueles que são as nossas, as nossas, os nossos objetivos, as nossas ambições, no fundo, da cor para o país. E isso tem que ser sempre com os outros, com todos, com aqueles que se vão juntar a nós, neste caso, que se vão juntar connosco. E portanto, a primeira oportunidade é no sentido de valorizarmos isso, que não podemos continuar a conduzir a nossa vida pelo satisfaz. A vida não se compadece com isso. E portanto, se queremos estar protegidos de qualquer imprevisibilidade, seja da vida ou do jogo, temos que andar no nível da excelência. sim, é bonito o que o Rui disse e faz todo o sentido. Olha, eu posso dizer que eu estive, sabes, eu, ao longo da minha vida enquanto treinador, trabalhei sempre, 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 comecei e nunca, e então, nunca tinha parado, nunca tinha parado. Eu tive muito tempo a dar aulas também, concomitadamente fazia as duas coisas e depois, a partir de uma certa altura, deixei de dar aulas porque era inviável, era impraticável, não conseguia conciliar e depois, pronto, a partir do momento em que abracei os campeonatos profissionais, fui sempre trabalhando, todos os anos, anos consecutivamente. E depois deparei-me com uma situação em que fiquei sem trabalhar e fiquei sem trabalhar e sem trabalhar, fazerem tudo o que eu gostava, não é? Fui fazendo outras coisas, fui trabalhando na televisão, como é público, mas não era aquilo que eu gostava. Não era, não era. Sabes uma coisa? Nós, eu aprendi uma coisa este tempo que eu estive ausente dos relevados, é que as coisas são todas relativas, uma coisa relativa, e que nós, só, nós, que a felicidade, deixa-me dizer assim, que eu posso estar a fazer outras coisas, mas se eu não for feliz naquilo que eu estou a fazer, não sou completo. E eu não era feliz. Podia gostar daquilo que eu estava a fazer, eu estava a comentar, jogos, estava a escrever para os jornais, estava a não ser, mas não era feliz, eu não conseguia ser feliz. E a minha felicidade, e a família, a minha mulher, que me conhece, que está comigo desde os tempos em que eu treinava o Sintrense, na terceira divisão, depois fui treinar a Distrital, o Odivelas, depois fui treinar o Barreirense, depois fui treinar o Estoril, percebia que a minha vida depende sempre deste fernizinho, deste dia a dia, deste ganhar, perder, destas frustrações de acordar à noite com o pai. Como é que eu treino para acordar e para ele escrever o papel, tem que ser assim, tem que ser assim, e ele telefonar para os jogadores. E isso é a minha vida. E depois, de repente, tu paras, eu fico parado e digo assim, mas o que é que eu fiz para não estar a trabalhar? O que é que eu fiz? E depois tu começas a refletir e começas a ver as coisas de outra forma. e depois retorno a trabalhar e tenho agora esta paragem. E isto obriga-nos a fazer aquilo que o Rui está a dizer, que é pensar nas coisas, em ver as coisas, em olhar para a vida de uma forma diferente. Como? Cada um vai fazê-lo da forma que entender. Eu olho para a vida dando uma importância tremenda a cada momento que eu estou com os jogadores, a cada momento em que eu estou a fazer aquilo que eu gosto, independentemente. E a outra coisa que eu também aprendi este tempo que eu estive fora e quando voltei, a minimizar, às vezes, os momentos menos bons. A derrota. Antes, quando eu perdia, obviamente continuo. Claro. Para casa, parece que o mundo acabava. E eu comecei a olhar, é pá, calma, mas não... Isto é mesmo assim, isto faz parte. E... E... E quando ganhas, também relativizar, as coisas são todas... porque eu estive... E estive no momento que eu estava na Primeira Liga e pensava, pá, e agora vou, vou e vou e depois de repente... E depois começas a olhar e dizer assim, é pá, não, o que interessa é que tu estares aqui, estares bem, há coisas mais importantes, é estar com a família, é muito importante, treinar, seja em que divisão for, seja em que divisão for, mas fazê-lo sempre com paixão. E é este o desejo que eu vou voltar a ter a trabalhar com os meus jogadores e falei com eles, como o Rui disse, falei uma coisa muito interessante que foi a conexão emocional, essa... Essa... Não perder essa coisa. E falei todos os dias com os meus jogadores que isso é aquilo que eu também quando vou falar muitas vezes em cursos de treinadores ou em ações de formação, eu digo que nós temos sempre... Nós, treinadores, temos sempre duas... Há duas dimensões que nós devemos dominar. É a dimensão técnica, que tem a ver com as nossas competências, com saber operacionalizar o treino, saber o jogo, tudo. E a dimensão social, ou seja, que tem a ver com as relações que nós estabelecemos. E essas é que nos definem, essas é que fazem toda a diferença. Com os jogadores, com os nossos colegas, com a minha equipa técnica, com o presidente, com os diretores. E essa é que nos fazem ser melhores. E é aí, é aí que nós devemos investir muito. E por isso, é que eu vou acabar como eu comecei, a dizer que, mesmo sem ter uma relação próxima, porque eu não tenho com o Rui, estamos em sítios diferentes, ele no Norte, eu no Sul, e poucas vezes nos cruzamos, mas a gente se fixa uma pessoa ou outra que dizem, pá, tem qualquer coisa diferente. E eu lembro, e isto para o Rui, como também o Rui estava com o Pereira, ajuda-me. Vítor. Com o Vítor no Porto, uma pessoa que eu me cruzei uma ou outra vez, joguei, e é uma pessoa que, de certeza que o Rui está aí, não vai deixar, não o conheço, só de me cruzar, ou lá, não sei como, mas é outra pessoa que eu tenho estima, digo assim, pá, lá está uma pessoa que tem valores, é uma extraordinária pessoa. Só pode ser, estás a ver, Rui, eu não conheço, não conheço, só de nos cruzarmos, daqui e acolá, e estas pessoas, e pessoas como estas é que nos fazem pensar isto que eu estou a dizer, isto é tão efêmero, e se nós temos que estar aqui, temos é que cultivar estas coisas, que são as mais importantes. Muito obrigado. Mr. Daud, Mr. Rui Quinta, muito obrigado por terem aceito o convite do Visão de Bancada, foi uma conversa bastante agradável, e muito, muito enriquecedora. Em nome do Visão de Bancada, deixar aqui um grande abraço e os maiores sucessos nas vossas carreiras, o Mr. Daud, o Mr. Rui Quinta. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado, muito obrigado, e felicidade também para o vosso programa. E Daud, foi um enorme gosto estar neste bocadinho contigo. Um abraço forte. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado. Boa noite.